Olá, meus amigos. Com as regras de flexibilização das medidas preventivas à Covid-19, surgiram muitas dúvidas porque a doença não desapareceu ainda. Aquelas pessoas que não querem pegar a Covid de jeito nenhum, ficam às vezes um pouco confusas e dizem, bom, mas se liberou geral, então eu não preciso mais usar máscara, não tenho que me preocupar em ser infectado pelo vírus. Nós vamos ver que não é bem assim, a epidemia não desapareceu. Para falar sobre a prevenção à Covid no momento atual, nós trouxemos a doutora Mariana Fonseca, que é especialista em medicina da família e que está fazendo pós-graduação no Reino Unido. Nós vamos fazer essa conversa, que é uma conversa que faz parte do programa da Equipe Reilo, do programa verificado da Organização das Nações Unidas. Mariana, como nós devemos fazer para proteger as crianças abaixo de cinco anos que ainda não foram vacinadas? Bom, a ideia de proteger as crianças abaixo de cinco anos, como elas não podem, elas mesmas serem vacinadas, seria mais ou menos a mesma ideia de proteger qualquer pessoa que não possa ser vacinada, principalmente pessoas imunodeprimidas, enfim. Então, o importante é vacinar todo mundo ao redor dessas crianças, garantir, então, que todos os adultos estejam vacinados, as crianças mais velhas com quem elas têm contato, e as outras medidas de proteção, por exemplo, evitar espaços fechados com aglomeração de pessoas. Com crianças abaixo de cinco anos é difícil, mas algumas crianças já aceitam um pouco o uso da máscara, então, se for possível, quando for brincar com outras crianças, o ideal é ser sempre ao ar livre, enfim. São medidas de mitigação, na verdade, não tem nenhuma medida que a gente vai conseguir protegê-la 100%, mas não existe medida para proteger 100% de ninguém. E qual o tipo de máscara que a gente deve usar para as crianças? As máscaras a gente classifica de acordo com a capacidade de filtração, a gente tem as PFF3 e PFF2, que têm uma capacidade de filtração maior, ou seja, elas vedam mais no rosto, partículas são muito pequenas, então, elas protegem mais. As máscaras cirúrgicas, que são aquelas máscaras comuns, azuis, que prendem com um elástico atrás da orelha, não são tão eficazes, mas, obviamente, qualquer máscara é melhor do que nenhuma, e as máscaras de pano não protegem tanto, porque justamente o espaço entre as fibras acaba permitindo a passagem de muitas partículas maiores. Em relação às crianças, especificamente, vai depender do que elas aceitarem. Como eu falei, é melhor botar uma máscara do que máscara nenhuma. Então, se elas conseguirem aceitar uma máscara cirúrgica, pode até colocar duas máscaras, usar a máscara de pano e a cirúrgica para conseguir uma vedação melhor no rostinho, às vezes para ficar mais confortável também. Então, vai depender muito da criança, de como os pais abordam isso. E a máscara ideal para adultos, qual é? Para os adultos que puderem, as PFF2 e PFF3 são as que oferecem mais proteção, naturalmente. Então, para ambientes fechados, principalmente transporte público, escritório, seriam as ideais, justamente por essa capacidade de filtração maior e por elas poderem vedar mais no rosto. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade com essas máscaras, e preferem usar outras mais folgadas, que não oferecem tanta proteção. Mas, assim, o ideal seria estar num ambiente em que todo mundo estivesse de máscara. Seria preferível estar num ambiente em que todo mundo estivesse de máscara cirúrgica do que só você de máscara. Mas, infelizmente, hoje em dia, há essa flexibilização, muita gente já não adotou mais o uso das máscaras. Então, se a pessoa está preocupada em se proteger, o ideal seria realmente a PFF2 e PFF3. Há alguma previsão para a gente começar a vacinar as crianças abaixo de 5 anos? Até onde eu sei, não tem nenhuma vacina liberada em lugar nenhum para crianças abaixo de 5 anos. Ainda estão fazendo testes. Pelo que eu vi, acho que nos Estados Unidos, eles postergaram até essa discussão sobre a liberação. Haveria alguma dúvida em relação, principalmente, a faixa etária de 2 a 4 anos, que a eficácia seria menor do que o indicado. Então, está havendo essa discussão por lá. Acredito que no Brasil também esteja se discutindo isso, mas acho que previsão em si de quando isso vai ser liberado, eu acho que ainda não temos. Você acha que vai chegar um dia que nós vamos vacinar bebezinhos na mais tenra idade? Eu acredito que sim. Eu acho que, à medida que as vacinas forem evoluindo, que a gente for conhecendo mais, melhorando a tecnologia delas e garantindo a segurança, eu acredito que sim, porque a gente hoje em dia já sabe que é muito importante proteger as crianças, principalmente as crianças menores também, que não podem, por exemplo, usar máscara, que não conseguem. Então, eu acredito que no futuro, sim, com mais estudos, a gente consiga vacinar bebezinhos. Vamos recordar em que momentos o uso da máscara é muito importante. Então, o uso da máscara é muito importante em ambientes fechados, com muita gente. Então, por exemplo, quem pega transporte público para ir trabalhar no ônibus, no metrô, principalmente, é muito importante usar máscara. Se a pessoa trabalha em um escritório, principalmente em locais com ar-condicionado, que não há muita ventilação, também é muito indicado. E, sobretudo, em lugares que as pessoas sabem que outras pessoas não estão usando máscara, né? Porque, enfim, é tudo uma questão de... O risco nunca vai ser zero, mas a gente conseguir diminuir esse risco o máximo possível. Se na minha casa um familiar contrai a COVID, eu preciso fazer isolamento, mesmo que eu não tenha sintoma nenhum? Então, o ideal é a pessoa, obviamente, se testar, mesmo que ela não tenha sintomas, mas por uma questão de cuidado com o próximo mesmo, se ela for ter contato com outras pessoas. Se ela conseguir ficar dentro da mesma casa, que a gente sabe que nem sempre isso é possível, mas em cômodos separados, que a pessoa que está contaminada, comprovadamente, consiga se isolar, as outras pessoas que consigam fazer um teste estejam negativas, mantêm o uso da máscara, não necessariamente é preciso que fique todo mundo isolado. Mas todas essas medidas são importantes para a gente reduzir qualquer risco. Nós estamos vendo agora uma flexibilização do uso de máscaras, inclusive em ambientes fechados. Então, se eu entro num supermercado, numa farmácia ou num transporte coletivo, e eu uso a máscara e os outros não, eu consigo alguma proteção? Com certeza. Como eu falei, a proteção é sempre maior quanto mais pessoas estiverem usando a máscara. mas a gente não tem como forçar os outros a fazerem o que a gente gostaria, ainda mais nesse momento de flexibilização, em que não há mais uma regra. Então, há ainda risco, mas estando de máscara, com certeza, esse risco é menor. Aqui no Brasil, um grande número de pessoas tomou as duas doses da vacina, outros tomaram três, e até os mais velhos, como eu, tomaram quatro doses. Ainda assim, é importante que a gente continue tomando todos os cuidados? Com certeza. As vacinas, elas diminuem a chance de a gente pegar a infecção, mas ela, obviamente, não zera. Até tive muitos casos de pessoas vacinadas que se reinfectaram. Então, o efeito principal da vacina é diminuir as infecções graves e hospitalizações. Mas a infecção em si, a gente vê que ainda é relativamente comum. E quem se infecta pode passar para outra pessoa, que pode fazer uma forma grave, precisar de hospitalização, morrer. A outra preocupação que nós temos é a COVID longa, que ainda estão sendo feitos muitos estudos sobre isso. A gente não sabe os efeitos a longo prazo. A gente vê muitos relatos de pessoas com complicações muito sérias. Mesmo pessoas que tiveram quadros leves da infecção, com sequelas cardíacas, sequelas pulmonares, sequelas vasculares em geral, com trombose, enfim. Isso, inclusive, é em crianças. Então, por isso que esse pensamento de que, ah, hoje em dia, com a vacina, não há mais necessidade de se preocupar, é uma gripe. Não, porque a gente sabe que a gripe não causa isso tudo a longo prazo. E, obviamente, não é todo mundo que vai ter essas sequelas, mas a gente não tem como garantir quem vai ter e quem não vai. Você está fazendo um curso de pós-graduação no Reino Unido. Aí, na Inglaterra, eles liberaram geral? Pode dar, sem máscara, em tudo quanto é lugar? Infelizmente, sim. Aqui já liberaram há algum tempo, não tem mais obrigatoriedade em local nenhum. Os únicos ambientes em que ainda é obrigatório são hospitais, clínicas de atenção primária, enfim, qualquer ambiente de saúde. E até isso já vem sendo questionado por alguns jornalistas, enfim, na mídia já há esse questionamento. mas o transporte público aqui ninguém mais usa. E a gente viu um aumento muito expressivo, recentemente, do número de casos. Apesar das hospitalizações estarem menores, as mortes, o número de casos ainda estava subindo depois da liberação. E não é um contrassenso você liberar geral, as pessoas não tomarem cuidados mínimos, enquanto a epidemia está aí, o número de casos aumentando, embora não de mortes? Sim, eu acho um contrassenso. Mas, pelo visto, o governo não concorda comigo. A gente vê que há uma há uma vontade generalizada das pessoas de declarar que a epidemia acabou, porque, enfim, as pessoas querem voltar a uma normalidade. Há uma vontade do governo, por motivos políticos, enfim, econômicos, de fingir que também nada está acontecendo, que a pandemia é uma coisa do passado. Mas a gente vê que isso não é verdade. Inclusive, a gente no hospital está vendo que isso não é verdade. Porque, tudo bem, tem menos hospitalizações, mas ainda tem. Tem muita gente sendo internada, não por Covid, por alguma outra coisa, mas que testa positivo. E isso, dentro do ambiente hospitalar, gera um problema enorme, porque você precisa de toda uma logística para separar essas pessoas. Na emergência, você precisa de um setor só para quem tem possíveis sintomas de Covid ou testou positivo, e outro ambiente para aquelas pessoas que não têm sintomas. você precisa ficar testando continuamente os profissionais. E aí, às vezes, tem profissional que se contamina, precisa ser afastado, isso representa um problema enorme. A gente está tendo muita dificuldade aqui por conta de afastamento de profissionais. Parece que na última semana os dados são de que houve uma melhora, mas ainda é um problema. Então, assim, tem serviços sobrecarregados, então as pessoas, às vezes, tendem a olhar só para o efeito imediato da infecção e... Ah, hospitalizou porque teve Covid grave e morreu de Covid. Mas a Covid causa muitos outros problemas e afeta outras pessoas com outras doenças e causa mortes indiretamente. Mariana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você pela oportunidade. Continue nos acompanhando. Na próxima semana, nós traremos um outro especialista da equipe Reilo que vem falar sobre a terceira e a quarta dose da vacina contra a Covid.